E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Mega Man 11, jogo de plataforma 2D aí sensacional, jogo clássico né o Mega Man desde 1900 bolinha, saiu agora no ano de 2018 o Mega Man 11, os mesmos elementos dos primeiros né, só que com gráficos 3D. Hoje a gente vai jogar mais um pouquinho, vamos derrotar um chefe, fazer uma área, no último vídeo a gente fez o Homem Ácido, foi bastante desafiador e hoje faremos um Homem Impacto, para tal, vamos comprar um item muito importante para facilitar nossa vida, que é essa butina, essa butina faz com que a gente possa pisar nos espetos sem explodir. Estamos com duas vidas, vamos lá começar o Homem Impacto, o Homem Staca né, ele tem um martelete nos braços e na cabeça também, beleza, vamos lá, vamos lembrar como é que joga, que eu já esqueci, são dois botões, atira e pula, a gente comprou alguns módulos aí no último vídeo, para facilitar um pouco a vida, a gente vai ter que ficar pensando em carregar a arma dele toda hora. Muito bem, descemos bem aqui, esses mineiros, o nosso projeto está bem largo então, é possível derrotá-los de longe, sem acertar certinho. Vamos ainda, vamos ainda, esse obstáculo aqui, quando você está na mesma, no mesmo, nossa, que burrice. Nossa, a gente está com uma dificuldade séria aqui hoje. Conseguimos passar mais ou menos, não estamos conseguindo pular, hoje o jogo vai ser muito bom mesmo. É possível atirar desses caras também, não sei se vocês, se eu já fiz isso no outro episódio. E vamos ainda. Opa! Aqui, se eu não me engano, é bom correr. Aqui, vamos lá. Tranquilo, o primeiro save já? A primeira parte que salva. Vamos ganhar. Ok, vamos ganhar. A primeira parte que salva. O primeiro está cacigando para a gente. Perfeito Nossa, pela queda Desacerto é real Nossa Olha, dá para quebrar a picareta, isso é muito útil Essa é fora Acertamos o Gear? É raridade, mas a gente acerta às vezes A solda no chão dá dano Tranquilo né Não se esqueça de pegar os parafusos para os upgrades Nossa, nossa, nossa Deu tudo certo A gente já vai seguindo para o primeiro subchefe Para eles vamos usar o seguinte Isso Usar o Vamos chamar esse negócio Brick Dropper E Vamos usar os tijolos junto com Power Gear Vai vir a escava dele Deixa ela vir Deixa ela vir Perfeito Tranquilo hein Nada como escolher a arma correta Já salvou Perfeito Essa parte é um pouquinho mais chata Tem que ir com cautela Sempre se mantendo no meio da plataforma Perfeitador de cabeça E o parafusão Beleza A gente fez o pipo O mais errado de tudo Perfeito Mais uma área aqui Dá vontade de matar esse bicho Isso Vocês estão notando que meu teclado está levemente emperrado Claro o Razer hein Muito bem Essa parte é meio complicada viu Sempre se mantém aqui no meio da plataforma Porque o dano virá Vocês tentam desviar E conseguimos Ali tem um E Mas eu não sei pegar não viu Confesso que eu não sei pegar Tem um Mineiro aqui Mais um parafusão Agora é uma queda Você tem que adivinhar o que vai acontecer É meio esquerda e direita Então você joga primeiro Pronto Só alegria Feito Ali tem um Uma vidazinha Vamos pegar Não custa nada Não custa nada E chefe Esse chefe a gente vai usar bastante Speed Gear A gente tem que ficar atento Sempre que ele pular Ele cair no chão A gente tem que pular no ar Para ele cair no chão Porque ele dá um impacto O nome não é a toa Vamos lá Vamos lá Tem esse negócio que ele joga as... Eu estou meio com dificuldade de falar Agora ele vai sofrer uma transformação Muito complicado Basicamente isso Evita as... As investidas dele Pular quando ele cair no chão E tem aquela hora Que ele... Aciona o Power Gear dele Que dá um dano cabulosíssimo A gente foi acertado Ele nos acertou uma vez só E olha o tanto de dano que deu Três pancadas Olha o caixão Para a gente absorver o poder dele Que se chama Pilot Driver O que que ele faz? É... Dá uma investida aí, ó Power Gear não tem muita diferença Mas é bom para quebrar as coisas Tipo quebrar escudos Quebrar coisas que não quebravam Com facilidade E também... Facilita pulos, né? Facilita bem os pulos É isso aí Mais um chefe derrotado Mais uma área concluída Mais uma grana conquistada Para a gente comprar algumas coisinhas Feito as compras e salvo A gente vem encerrando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente fará H611 completo Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade!